Estou planejando há tanto tempo comprar meu imóvel, mas até agora eu não consegui executar ou realizar este meu sonho. E isso é a realidade de muitas pessoas. Este é o nosso assunto de hoje. Mas antes de nós entrarmos no assunto, roda a nossa vinheta. Fala pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Muito, muito, muito bem-vindos ao canal Você Com Seu AP. Um canal especializado no programa Casa Verde Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou o Wagner, o seu consultor imobiliário. Hoje nós vamos bater um papo bastante aberto, bastante transparente, como sempre nós temos sido aqui no nosso canal, falando sobre planejamento, algo muito importante na vida das pessoas. Mas antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações dos novos vídeos que estarão por vir. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, beneficiando assim muitas pessoas que têm sonho e querem realizar o sonho de ter aí a sua casa própria, o seu imóvel próprio. O nosso bate-papo de hoje é sobre coragem. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento e coragem. Tem muitas pessoas hoje que elas são muito organizadas em sua vida e isso é muito louvável. Nós queremos dar os parabéns para aquelas pessoas que planejam antes de executar alguma atividade em sua vida. É importante o planejamento, principalmente falando sobre aquisição de imóvel, o planejamento financeiro. Porque a pessoa precisa saber exatamente se é o momento certo dela estar adquirindo o seu imóvel, dela estar comprando aí a sua casa própria. E o planejamento financeiro, antes de você dar esse passo, ele realmente é muito importante para que você não tenha nenhum tipo de problema no meio do caminho e você consiga aí fazer um planejamento de uma forma que você pague o seu imóvel, que você consiga realizar o seu sonho sem você ter muitos atropelos aí durante o processo, sem você ter muitas dificuldades durante o processo. Então é importante o planejamento na vida das pessoas, principalmente o planejamento financeiro. Nós temos diversas áreas da nossa vida que nós precisamos ter planejamento, como o planejamento familiar, de quantos filhos nós vamos ter. Enfim, a nossa vida, ela é um planejamento diário. Mas hoje nós vamos falar especificamente do planejamento de comprar um imóvel. Nós temos dito aqui no nosso canal que hoje nós temos uma grande oportunidade de aquisição de imóvel dentro de um programa social do governo federal chamado Casa Verde Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. E eu tenho dito que programas sociais, principalmente vindos do governo, eles são programas que não são eternos. Então nós não podemos afirmar que um programa social vai durar a vida toda, porque o programa social é implantado por um político, por alguém que está no governo, que idealizou a ideia e aí colocou ela em prática. Mas saindo essa pessoa do governo, nós não sabemos se o próximo governante vai permanecer com os programas. Então nós entendemos um pouquinho sobre como funciona a política e às vezes o programa social veio de um outro político, que é concorrente ou rival de um outro político, e aí ele não quer permanecer. Enfim, nós temos alguns conflitos na política que podem fazer com que o programa não exista mais. Então hoje nós temos aí uma grande oportunidade ainda de aquisição de imóvel dentro do programa Casa Verde Amarela. Um programa que vai te dar muitas vantagens de compra. O programa veio para facilitar para aquelas pessoas que não têm condição de comprar um imóvel com uma entrada muito grande, que não tinham condição, por exemplo, de pagar uma parcela de financiamento porque pagavam aluguel. Então o programa trouxe facilidades para que você que está me assistindo, se tiver essa dificuldade, não tenha mais, possa entrar e conseguir o seu financiamento. Só que às vezes você tem se planejado uma vida toda para comprar um imóvel, já guardou um dinheirinho de entrada, tem lá o seu FGTS que você pode usar, e você já está pronto para comprar. Mas muitas vezes falta a coragem de você dar esse primeiro passo. E a coragem é algo que você precisa ter. Não adianta você esperar que alguém tenha essa coragem por você ou que alguém venha decidir por você. Pelo contrário, você precisa saber o que é melhor para a sua vida neste momento. Então eu tenho dito que se você está no momento certo, se você faz um fluxo financeiro em cima de um imóvel que esteja de acordo com a sua vida financeira, com o seu perfil financeiro, e você tem a oportunidade de comprar, não perca essa oportunidade. Às vezes falta a coragem, por quê? O pessimismo, muitas vezes, ele toma conta da sua vida. E quando eu digo pessimismo, é dentro de um planejamento de compra, é quando você já está futuramente prevendo coisas ruins para a sua vida. Então nós temos muitas pessoas que chegam até nós, ah, mas se eu perder o emprego, ah, e se o meu salário baixar, ah, e se isso, ah, e se aquilo, então vive dos ais da vida, né? Ah, isso, ah, aquilo. E aquela síndrome de que nada vai dar certo, aquela síndrome de que está tudo errado, de que você não vai conseguir. Então, este passo de coragem para que você realize esse planejamento que você fez durante aí toda a sua vida precisa acontecer. Então você precisa entender que hoje você precisa encarar o seu futuro como algo melhor para a sua vida, não como algo pior. Se você está hoje empregado, e se de repente você perde o seu emprego, você tem que entender que você tem capacidade para conseguir o melhor. Se hoje o seu salário, ele está baixo, você tem que prever um futuro de um salário maior. Então, lutar por aquilo que você deseja. Eu acho muito bom a questão de você fazer um planejamento na sua vida, mas às vezes o planejamento, ele vem acompanhado do pessimismo de futuro. E nós temos encontrado algumas pessoas que não estão dando esse passo porque estão pensando que o amanhã vai ser pior do que hoje. Se você já está prevendo, né? Se você já está determinando que o seu amanhã vai ser pior do que o seu hoje, claro que você não vai estar bem no amanhã. Então, você precisa viver uma vida em que você precisa acreditar no seu potencial, acreditar neste planejamento que você fez durante toda a sua vida, no dinheirinho que você guardou aí para dar de entrada, para que você dê esse passo na sua vida. Se você não fizer isso, eu tenho dito em alguns vídeos também aqui, nunca você vai ter nada na sua vida, né? Você vai viver de planejamento, mas nunca vai conseguir executar porque vai faltar coragem para você chegar e entender que este é o momento certo da sua vida. E nós da equipe, do Você Com Seu AP, eu também, nós temos um cuidado de estar analisando a sua vida antes de você dar esse passo. Então, você fez o seu planejamento e hoje está faltando coragem porque você acha que não vai conseguir? Fale conosco, nós vamos estar te encorajando, nós vamos mostrar para você exatamente quais são as vantagens que você tem hoje de adquirir um imóvel no programa Casa Verde Amarela. E ao adquirir este imóvel, você vai estar realizando não só o seu sonho, mas um sonho, talvez, de toda a sua geração. Porque o imóvel, ele vai ficar para você, ele vai ficar para os seus filhos, ele vai ficar para os seus netos e é algo que ninguém vai tirar de você. Então, se você tem se planejado para comprar um imóvel e está com medo do que vai acontecer, eu digo para você, tenha coragem, dê esse passo. Faça uma análise prévia, faça uma escolha dentro de um montante de imóveis, dentro de um portfólio de imóveis, faça um fluxo financeiro que esteja dentro da sua realidade e dê esse passo, compre este imóvel, realize este sonho. O amanhã, eu digo que a Deus pertence. Se Deus cuidou de você até agora, ele vai continuar cuidando de você. Só que você precisa ter essa atitude de querer, essa atitude de coragem. Olha, eu planejei e agora é o momento de eu executar. Por que eu estou afirmando, porque estou falando sobre a questão do momento? Por quê? Porque os juros estão subindo, os imóveis estão subindo, a inflação está subindo e nós não temos como afirmar se este cenário vai ficar como está ou se ele vai piorar na questão de juros. Então, por isso que eu estou afirmando que este é o momento exato de você estar aí dando esse passo e de comprar o seu imóvel. Então, não espere mais. Se você se planejou, você tem aí um pouquinho de entrada ou você que não tem entrada, mas tem o FGTS ou se você não tem entrada, não tem FGTS, mas o subsídio que você pegou aí na sua análise e foi bom, dê esse passo. Compre seu imóvel. Não ouça o que aquelas pessoas muitas vezes dizem. Ah, mas se amanhã você perdeu emprego. Ah, mas se amanhã você não tiver mais renda. Ah, mas se amanhã nós nem sabemos se nós vamos estar aqui. Então, o importante é o hoje. É nós termos coragem hoje. Planejar e executar. Não ficar de planejamento uma vida toda. É planejar e no momento certo ter coragem para realizar esse sonho na nossa vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E eu quero dizer pra você, não tenha medo. Tenha coragem. Planeje, mas execute. E esse é o momento ideal pra você fazer. Não só no cenário econômico, mas com a equipe do Você com o Seu AP. Nós vamos deixar os nossos contatos aí. Se você quiser entrar em contato conosco, não hesite. Ligue e nós vamos te atender com muito carinho. Nós vamos te atender com muita alegria e participar dessa realização, desse grande sonho aí da vida da maioria dos brasileiros, que é ter a sua casa própria. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.